Música Bem vindos a mais um Quixotado, seu programa de literatura com mais um programa de desencaixotamento de livros novos Vocês podem ver que eu fiz algumas compras nos últimos meses E então vou mostrar para vocês como eu sempre faço Primeiro eu vou mostrar as capas dos meus livros e depois eu vou mostrar em detalhes as edições Para que vocês tenham uma ajuda para decidir se querem ou não comprar essas edições que eu estou mostrando aqui Primeiramente eu vou mostrar para vocês os que eu comprei na Bienal de Garanhuns Não são todos os que eu comprei, alguns eu já li e já abri Então eu vou mostrar aqui os querem ou não no plástico Primeiramente as funções da leoa do Miyakoto O Denia do Hermann Hesse E o Filosofia Medieval da organização de A.S. MacGrade da editora Ideias e Letras Esse aqui eu comprei na Luzaria Casa Café Primeiro da E daqui a pouco eu mostro vocês em detalhes, é uma adição da Carambaia. Vou começar agora a abrir as caixas. Vou começar com essa aqui. As minhas compras da Amazonaco vai ficar ali em várias caixas porque eu fiz adesão ao Prime. E como o frete agora fica gratis, eu acabei fazendo compras ao longo dos meses, esperando as minhas promoções. Eu tenho comprado um monte de reis para poder livrar o frete, como agora é uma necessária. Vamos ver aqui o que é que tem nessa caixa. Uniões, do Robert Musi, que é um cara que eu já falei aqui no canal sobre homens sem qualidade e sobre o papel mata-moscas. Eu estou tentando comprar todos os reis que tem disponíveis dele. Não gostei muito desse escritor. Outro cara também que eu já falei aqui no canal, o Joga Rainer Sterron. Eu falei sobre noite dentro da noite e agora o novo livro dele, A Morte e o Meteoro. Eu também quero trazer as minhas impressões para vocês aqui de leitura. da Olga Tokarczu, que é a meadora do Prêmio Nova Literatura deste ano, sobre os ossos dos mortos. Também do Robert Musi, dessa vez na edição da Biblioteca Áurea, na Nova Fronteira. O Jovem Thorless. Esse coração está muito bonito. E quadrinhos que eu comprou, já tenho mostrado aqui para vocês. Eu tenho uma coleção muito grande de quadrinhos. E ultimamente tenho comprado poucos. Preciso comprar esse aqui, que é o Cris nas Vintas Terras. Eu li algumas histórias dessa saga, mas não li a saga completa. Então eu comprei agora para ler. Espero também trazer para vocês as impressões da minha leitura. Quem sabe em algum especial do Quixota do Net. É uma liberação. Esse aqui foi comprado na Sarayva. Essa aqui foi comprado na Sarayva. É da coleção da Macmillan, de clássicos, eu já mostrei alguns aqui para vocês, eu gosto muito dessa coleção, eu acho ela muito bonita e as edições sempre de obras muito importantes. E essa aqui é de On the Origin of Species, do Charles Darwin, a origem das espécies, que também eu estou precisando reler, eu li uma tradução para português, vou tentar ler agora no original, e fazer um vídeo também especial, é uma das obras que mais mudaram a história do pensamento, a história da compreensão que o mandato tem sobre a natureza e sobre si mesmo, então eu mereço um vídeo aqui. Essa caixa aqui é desse tamanho, mas é um livro só, vou deixar aqui para vocês para o vídeo, foi a melhor promoção que eu achei na Black Friday, Esse livro aqui, que custa geralmente mais de 100 reais, e com a alta do dólar deve estar custando até 130, eu contei por 24 reais no submarino, então mesmo com o frete saiu barato. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também em detalhes, pode colocar um livrão bem grande, com as principais obras do Episcopio Fitzgerald, dos grandes escritores americanos do início do século XX. Essa caixa aqui também, só tem dois ícones. Que são, que são a Odisseia de Homero, pela Ubu Editora, uma belíssima edição. E o box do Miguel Cervantes, o Don Quixote, as duas partes do Don Quixote, do box da Nova Fronteira, com ilustrações do Gustavo Torre, inclusive ele vem com um libreto, ilustrações extras. Estava muito barato esse box, quando eu encontrei, estava por 59 reais, que custa geralmente o triplo disso, então comprei. Ainda vai para a caixa maior. E também tem poucos zonas, que eu dei preferência a box nas últimas pontas. Esse aqui é o Luzidas, é uma edição em formato de bolso, mas que tem bem completo, com várias notas, introdução, uma edição revista e atualizada. Eu já tinha uma edição do Luzidas, daquela coleção agro-cultural. Segui comprar essa aqui também, porque eu achei que valeria a pena, tem uma edição bonitinha assim, com uma caixinha. Essa aqui é da Martin Clare, do Fausto, do Goethe. Eu tenho uma edição muito fraquinha, do Fausto, que inclusive eu já mostrei aqui para vocês, que ela é junto com o Werther. No vídeo sobre o Sua Frente de Jovem Verde, que eu mostrei para vocês a minha edição. E comprei essa aqui, que tem os Fausto 1, 2 e 3. Daqui a pouco eu mostro a vocês a edição. E fechando as compras, o Dactal e o Final Homem, o box da nova fronteira com as grandes obras de Nietzsche. Eu já li quase tudo de Nietzsche, mas achei que seria uma boa ter um box assim, colecionando as edições e poder também reler nessa edição diferente para poder trazer para vocês impressões sobre Nietzsche, que é um cara que influenciou muito o meu gosto pela filosofia e que eu vou dar um vídeo sobre ele aqui no canal. Vou começar mostrando para vocês One of the Origins of the Species do Charles Darwin, essa bela edição da Macmillan dos clássicos. Ela vem sempre com essa sobrecapa em colchê, com esse tom de azul, com um azul bem bonito. Uma capa dura, coberta para o tecido, com alto relevo. É uma edição com 576 páginas, com uma fonte bem gostosa de ler. Vem com uma biografia curtinha do Charles Darwin, bem curta mesmo. Tem glossário ao final. Um pós fácil. Vale a pena comprar essas edições. São bem legais. Muito boa a leitura. E são lindas. para você guardar na estante. São edições belíssimas. Continuando na não ficção, o box das obras de Nietzsche, da nova pronteira. Um box grande. Ou assim para usar a tustra. Outras edições são em capa dura. Uma bonita edição. O Zaratuxa tem 348 páginas. Com extras. Um box contendo com o Anticristo. Esse mais fininho. 7 e 10 páginas. E outro também fininho, que é o Etseomo. O Etseomo seria uma autobiografia intelectual do Nietzsche. Ou uma autoapresentação. Aqui ele conta quais são as influências e ajuda o leitor a compreender melhor a sua obra. Essa edição aqui tem 140 páginas. É um belo box. Bonito. Um clássico da literatura alemã. Um preceptor do Nietzsche. Gete. Uma edição bonita aqui da Martin Clare. A Martin Clare que sofreu com acusações de plágio na qualidade da velha. Mas... Essa tradição aqui está muito bonita. Vocês podem ver que tem um reflexo na capa. Uma bela qualidade de material. Um miúdo também. Muito bonito. A tradução de Agostinho e Dornelas. Tem um prefácio do tradutor. Tem um marcador de páginas sem tecido. A mesma cor do efeito da capa. Papel de boa qualidade. A edição tem 632 páginas. A tradução é do alemão. As bordas pintadas também. Tem um cinza meio prateado. Um luminoso. É uma bela ação. Agora o box dos luzidas. Também na nova fronteira. Interessante que a nova fronteira. Para os luzidas. Optou por um formato diferente. Ela usa quase sempre esse mesmo formato. Formato maior. Capa dura. Optou por um formato de bolso. Eu já vi algumas pessoas reclamando. Porque compraram. A edição sem saber que era de bolso. Então fica aí a dica para vocês. Estão observando no vídeo. É um formato menorzinho. 14 centímetros, 15 centímetros de altura. Vem numa caixa. Olha aqui o lindão. Camões. Com o olho que ele perdeu num duelo. Ele não era poeta Nutella. Que nem os de hoje em dia. Que brincam só pelas redes sociais. É uma edição bonita. Olha só. Bem grosso. Com ilustrações. Uma bela ilustração aqui. É uma bela edição. Se você não tiver problema com edições de bolso. Eu não tenho. Inclusive o coleciono. Os clássicos da Macmillan. E outros. Em edições de bolso. Desde que seja uma edição de bolso luxuosa. Como essa aqui. Olha. Tem um material. Ao final. Papel Couché. Com. Vários pronto espícios. De edições anteriores. Moedas. Uma edição bem completa. Bem bonita. Vale a pena. Se você encontrar num preço bom. Eu encontrei num preço ótimo. Se não me engano. 45 reais. Pra mim. Valeu muito a pena. Crise nas infinitas terras. Do. Margo Wolfmann e Jorge Pérez. Essa dupla aqui. Fez barulho. Nos quadrinhos. Anos. 70 e 80. E essa foi a primeira grande saga. Reunindo todo o universo da DC Comics. Depois vieram. A Zero Hora. Crise Infinita. Crise Identidade. E várias outras. Mas a original mesmo. Aquela que deu origem a todas as outras. Foi essa. Que tentou reunir todos os personagens da DC. Que ela tinha comprado ao longo dos anos. E que não sabia como encaixar na cronologia. Para criar uma única cronologia. Essa capa do Alex Ross. É lindíssima. Tem um especial. Do Alex Rossi. Aqui no canal. Se vocês. Tiver interesse. Sobre os quadrinhos dele. Pode ver que é. Uma lindeza. A pintura desse cara. São quadrinhos de luxo né. Ó. Muito material extra. Só de quadrinhos propriamente ditos. São mais de 360 páginas. E tem ainda o. Material extra aqui. Que é muito. Uma bela edição. Vale muito a pena. Ter ela na sua coleção. Da biblioteca Áurea. O jovem Torless. Do Robert Musio. Dessa coleção. Também tem outra obra do Musio. Que é. O homem sem qualidades. Que é. Um dos meus livros preferidos da vida. Gostei demais desse livro. E a partir daí. Comecei a. Colecionar. O que tem disponível. Desse cara. Esse aqui. É bem fininho. Comparado. Com os sem qualidades. Os sem qualidades. São. Quase. 1300 páginas. Esse aqui. Dá pra ver. Que não chega. Nem perto disso. Um belo material. Da biblioteca Áurea. Que é uma parceria. Da Amazon. Com a Nova Fronteira. Tradução. Também. Da Lia Luft. Como o outro. Só que o homem sem qualidades. Também. Tem outro tradutor. Que eu não me lembro agora. É decorado. Mas. Uma das tradutoras. É a Lia Luft. É. 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 A publicação. Da Todavia. É. A Autokarzuck. Vencedora. Do Prêmio Nobel. Desse ano. É. Escritora. Polonesa. Bem jovem. Em relação. Aos. Outros. Vencedores. Do Prêmio. Eu. Como. Já desisti. De. Torcer. Pelos. Meus. Escritoros. Favoritos. Sempre. Que Vendo Nobel. Eu. Fico. Apenas. Esperando. Quem Serão. Os Lenhadores. Geralmente. São Pessoas. Que Eu Desconheço. Totalmente. Mas. Que. Vale A Pena Leitura. Foi Esse Caso. Aqui. A Ilustração. Da Capa. É. Simpática. Apesar. De Ter. Uma Cabeça. De Coelho. De Coelho. Da Sepada. Aqui. Mas. É. Uma Edição. Duzentas. E. Cinquenta. E. Quatro. Páginas. Aqui. A Autora. Vamos. Fazer. A Leitura. E. Ver. Se Ela. Realmente. Era. Merecedora. Desse. Não. É. Uma Edição. Luxuosa. Uma Edição. O Papel. Da Capa. É. Meio. Áspero. O Papel. Interno. Não. É. De Alguma Qualidade. Parece. O. Reciclado. Vamos. Ver. Como. É. Qualidade. Texto. A. 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 Também. Da Todavia. Joca Reines Terron. Lança. Seu Novo Livro. Eu. Gostei Muito. Do. Do. A. 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 Acho que é um dos. Grandes Autores Nacionais. Na atualidade. Ele faz algo que não é muito comum entre os autores nacionais. Que é. Falar sobre coisas totalmente diferentes do seu próprio universo. E. Pelo que eu vi desse livro aqui. O tema principal é justamente A Amazônia. é um livro com 116 páginas bem diferente do Noitento da Noite que tem 460 vai ser mais rápida a leitura Apesar de que Noitento da Noite eu li muito rápido, acho que em uma semana prende muito a atenção vamos ver se esse aqui também vai prender a atenção e se mantém a mesma qualidade Ainda do Roberto Múzio, Uniões Pela Perspectiva São dois contos do Roberto Múzio A Perfeição do Amor e A Tentação da Quieta Verônica É uma capa bem diferente Como um posto Eu sabia que a capa era assim Então tem outra capa aqui Mostra outro desenho Chega essa sobre capa em forma de posto É um material bom Papel amarelo Tem ilustrações Tem ensaios Tem muito material de apoio Doisentos e trinta e quatro páginas Uma vela de som Da carambaia Da carambaia O Kira Kiralina A carambaia traz adições muito bonitas Essa aqui é uma adição pequenininha Mas muito bem cuidado Esse cara O Panath Strat Ele é um dos personagens Do Nixon Zaks No seu relatório ao greco Eles se conheceram lá na Rússia A fonte é Um tom de vinho Tem aqui um mapa São cento e oitenta e quatro páginas Esse aqui é o exemplar do número quinhentos e setenta Carambaia sempre faz adições limitadas Essa aqui são mil cópias Vamos ver a adição Vou tentar Ver se o conteúdo Também é tão bom quanto O material e o cuidado da adição Filosofia medieval Eu estudo Eu gosto de ler muito sobre filosofia E também preciso ler porque eu escrevo romances históricos Para vocês conhecerem o pensamento das épocas em que se passam nos romances E um dos romances que eu estou escrevendo se passa no final da idade média Início ali do renascimento E eu acho que essa edição aqui vai me ajudar muito a conhecer principalmente a questão da escolástica É uma edição grande É uma edição grande com cerca de quatrocentos e noventa páginas Que tem muito material de apoio Um índice monomástico São vários ensaios de estudiosos do período, principalmente da filosofia da época É uma boa edição da editora Ideias e Letras Essa edição traz muitas edições de filosofia Tem sido uma alternativa Sai pouca coisa de filosofia no nosso mercado É bom ter uma editora dedicada exclusivamente Ou quase exclusivamente a isso O DEMIAN do Herman Hesse Eu estava precisando de uma edição decente Já que a edição que eu tenho Foi uma que eu roubei do Alessandro Palmeira Que já estava sem capa Ele já tinha roubado de outra pessoa, não sei quem E então Se eu precisar de um que tivesse capa É a tradição do Ivo Barroso A tradição da récola Não é uma edição luxuosa, mas bonita Tipografia boa É uma fonte grande Facilita a leitura É uma obra curta 194 páginas Que eu estou precisando rever Eu já trouxe aqui no canal O Siddhartha desse mesmo autor E preciso reler o DEMIAN Para trazer também para vocês Assim como o Lobo da Estepe Do Mia Couto As Confissões da Leoa Pelo A Companhia das Letras São 252 páginas O Mia Couto que é um cara muito celebrado Mas eu não estou saindo nenhum vídeo sobre ele por aqui Vou tentar trazer esse aqui inicialmente Um box do Don Quixote Uma lindeza Eu tenho uma edição completa Do Cervantes Em espanhol Publicada pela Aguilar Na Espanha Eu tinha um Don Quixote Daquela versão da Abril Cultural Mas dei de presente Para um amigo leitor Que gostou muito da obra Eu pedi emprestado duas vezes Na segunda eu disse Então pode ficar com ela Se você gostou tanto E aí Decidi comprar essa aqui Para mim Vamos ver aqui o que ela tem O primeiro volume Tem várias notas São 624 páginas Com Ilustrações Gustavo Doré Belas ilustrações Como sempre Olha que lindeza Uma belíssima edição O Don Quixote merece Edições assim Já tem aqui Dois vídeos no canal Sobre o Don Quixote Sobre a primeira E a segunda partes Embora Logicamente É um clássico Inesgotável Olha que beleza E aqui um libreto Com as ilustrações Do Gustavo Doré Que não entraram no livro Olha só Que legal As ilustrações Que inclusive A gente encontra Na internet Quando procura Imagens Sobre o Don Quixote Belíssimas As ilustrações Olha só Que maravilha Vale muito a pena Esse box Além da obra Que é incrível Fantástica Faltam adjetivos Para dizer O quão maravilhosa É essa obra Do Cervantes Eu fico imaginando Como é que Esse cara conseguiu Escrever Uma obra assim E ainda tem As ilustrações Do Doré Que é brilhante Ainda mais O box O Jardim Patento E aqui Uma edição Da Odisseia Da Ubu Editora Eu já li A Odisseia Na edição Também dos clássicos Abril Uma versão Em prosa Pretendo ler Inverso Eu tenho Aquele box A Nova Fronteira Que tem A Ilíada Juntamento com Odisseia Com a tradução Do Carlos Alberto Nunes A Ilíada Que eu trouxe aqui Em vídeo Foi Daquela edição E eu pretendo Ler Nas duas edições Naquela Da Nova Fronteira Eu gostei muito Da tradução Do Carlos Alberto Nunes Para A Ilíada Maravilhosa A tradução dele E pretendo ler Naquela edição E também Nessa aqui Na verdade Eu pretendo Colecionar As obras De Homero Em várias edições Inclusive Tem uma edição Muito bonita Que reuni as duas Com capa em couro Publicada Lá nos Estados Unidos Que eu pretendo Comprar também Essa aqui Tá muito bonita Várias Fotografias Com colagem Abertura É um dos grandes clássicos Universais Talvez o clássico Que mais se aproxima Daquilo que a gente Chama de origem Do ocidente Ele deu uma alma Ao povo grego Então Merece ser Lido Estudado Não pode ser Esquecido É um clássico Imortal E assim Deve ser tratado E essa edição E essa edição aqui Muito bonita Da Ubu 640 páginas Muito bem Trabalhadas Belíssima edição Fechando O unboxing De hoje Collect Works F. Scott Gerold Eu já li dele O Graham Gatsby Que é Contra a sua Abracina E confesso Que não gostei Mas eu li Numa tradução Vou ler Agora no original Para ver se Mudo minha opinião Lombada em Bordas Entradas em azul Um livro bem grande Capa dura Essa coração Da Ursula É maravilhosa Também Tem alguns As entidades dela Muito legal A capa é em tecido É uma capa dura Com tecido Essa aqui Viu sem Marcador Em tecido Não é comum Geralmente As vem com Marcador Em tecido É uma belíssima edição Também Com Mil Quatrocentos E cinquenta E seis Páginas É um Baita Caiamaço E agora Eu me enterro Aqui embaixo Essa pedia de livros Para trazer para vocês O mais rápido possível As minhas impressões De leitura Dessas obras Aqui Embora Os livros Que eu comprei Nos últimos meses E que eu não li Ainda estão olhando Para mim Com uma cara Bem enfurecida Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever E curtir Comentar e compartilhar A gente se vê no próximo Quixotá O seu problema de literatura